Olha, eu quero trazer pra você aqui agora uma reportagem do Matheus Oliveira. Três indivíduos suspeitos de sequestrar um motorista de aplicativo atropelaram uma mulher durante uma perseguição do ROCAM. Um deles foi preso, além de dois veículos apreendidos, no bairro Acarap, na Zona Norte de Teresina. Meu Deus, é o bairro do meu pai. Coloca na tela. O indivíduo foi preso na tarde desta quarta-feira na Zona Norte de Teresina pelos policiais do Batalhão de Rondas, ostensiva de naturezas especiais, com apoio aqui da Força Tática do 9º Batalhão e também do ROCAM. Esse veículo aqui, de placa OED 8354, juntamente com uma motocicleta, foi apreendido pela polícia. A situação aconteceu da seguinte forma. Os indivíduos estavam ali empreendendo fuga, chegaram a atropelar uma senhora na região norte e foram perseguidos pelos policiais. Um deles foi preso com arma de fabricação caseira e apresentado aqui no plantão da Central de Flagrantes. A gente estava em patrulhamento lá na Zona Norte e recebemos via WhatsApp o comunicado de que tinha uns suspeitos num Fiat Uno preto. No caso, o Fiat Uno é azul escuro. E aí tinham sequestrado um motorista de aplicativo e estavam em fuga, tentando fazer outras... praticar outros delitos, né? E aí a gente estava parado pedindo uma informação. Aliás, uma pessoa parou a gente para informar sobre... sobre esse mesmo... esse mesmo carro. E aí a gente avistou uma moto caindo, né? E aí eu falei com o comandante da guarnição para a gente averiguar o que teria acontecido com essa moto. Quando a gente chegou lá, eles tinham acabado de atropelar uma senhora e saíram em fuga, né? Aí a gente foi atrás. Eles andaram uma boa distância, né? Passando nos cruzamentos com alta velocidade e a gente tentando parar para abordar. Até que eles... Foram duas armas artesanais também? Duas armas artesanais. Uma arma artesanal... A gente vai continuar? Tem umas pessoas que estão sendo trazidas para cá, comandante? É o rapaz que a gente... Faz parte da ocorrência. Isso, faz parte da ocorrência. Tu roubou o carro e a moto aí? Sequestrou motores de aplicativo, foi? Sequestrei não, senhor. Como é que foi lá a situação? Ah, ah... Você atropelou uma senhora também? Tá envolvido aí? Ele atropelou uma mulher lá na rua. Foi você que atropelou essa senhora com a motores de aplicativo? Foi não, senhor. Foi não. E você está sendo conduzido por quê? É de bucho, então? Ah, eu dou um três, né? Esse aqui é adulto, tu é adulto. Olha, vou dizer uma coisa pra você, viu? O mundo está se acabando. É loucura pra trás de loucura. Não é brincadeira não, viu, Letícia? Cuidado, viu, Letícia? Cuidado. É...